Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal Dinheiro à Vista. Eu sou Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, autor de diversas obras sobre o tema e tenho como missão levar o conhecimento do comportamento financeiro para você, para os seus familiares. Estamos, a partir de hoje, começando a nova temporada, o novo estúdio, o novo design, enfim. Estamos juntos aqui no canal Dinheiro à Vista. Fique aqui comigo porque no final desse vídeo eu tenho um presente para você. Você vai gostar, acredite. Nome sujo pode ser a solução. Isso mesmo que você ouviu. Nome sujo pode ser a solução. De muitas pessoas. Esse problema de nome sujo já é algo bastante antigo no nosso Brasil. Aliás, temos muitas pessoas, né? São mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes negativadas no SPC, no Serasa. Estou falando das pessoas que perderam o seu limite de crédito, seja no cartão, seja no cheque especial, nos crediários. Por quê? Porque elas ficam inaptas a comprarem devido a não honrarem seus compromissos financeiros. Aquele boleto, aquela fatura de cartão de crédito que não é honrada, não é paga no seu vencimento. Chamamos isso de pessoas que perderam o controle, estão no desequilíbrio financeiro. Na educação do comportamento financeiro, trazemos esse problema como uma solução, uma alternativa. Mas qual é esta alternativa? Pense. Eu estava comprando a prazo. Não paguei. Agora não tenho crédito. Qual a solução? Comprar à vista. Olha aí a oportunidade de você começar a sua vida financeira de verdade, sem o crédito como sua alavanca, como sua base. Você comprando à vista significa, eu recebo meu dinheiro de salário, meu ganho mensal e vou gastar aonde eu tiver que gastar, sem usar esse crédito que muitas vezes, sem dúvida alguma, para nós brasileiros, foi muito bom no começo. Mas, por não termos educação do comportamento financeiro, acabamos perdendo esse controle. E com isso, nós precisamos fazer um novo começo em nossa vida. Vamos dar início pela sua autonomia financeira. Mas, eu devo, eu não nego, eu pago quando e como puder. Esta é a resposta que você precisa dar para você mesmo. Por quê? Até ontem você queria fazer outros créditos para resolver um problema que era praticamente impossível. de ser resolvido. Ah, você foi o feirão limpa-nome, tentou resolver, não conseguiu, fez um acordo que não cumpriu. Para resolver definitivamente a sua vida financeira, a sua inadimplência financeira e nunca mais ficar em situações de desequilíbrio financeiro, quero aqui apresentar a metodologia DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Quatro pilares que realmente vão colocar você na trilha da adimplência. Ou seja, você não mais ficará inadimplente. Primeiro pilar é o diagnosticar. Saber exatamente para onde está indo os seus recursos financeiros. E ainda, saber para quem você deve, quais são os juros, quais são os prazos. Enfim, tirar uma fotografia do seu endividamento. Mas para isso, você precisa também saber o quanto você está gastando por mês. Porque é muito provável que você esteja gastando mais do que esteja recebendo. E esse é o propósito do primeiro pilar. Tirar essa fotografia e assumir o controle da sua vida financeira. O segundo pilar é o sonhar. Sonhar e sair das dívidas, sem dúvida alguma. Dívidas vencidas é um sonho para a gente sair. Depois de identificadas lá no pilar diagnosticar, é simples. Você vai colocar essas dívidas numa ordem de prioridade. Atenção, dívidas com bens e garantias. Casa, carro, moto, terreno. Estas você não pode deixar para depois. São prioridades e ainda dívidas essenciais. Energia elétrica, água. Isto não dá para deixar para depois. Mas aqueles boletos, carnês, aquelas compras que não têm valor agregado. Ou seja, não são dívidas de valores. Você vai deixar sim para depois. No terceiro pilar, você vai trabalhar o orçamento financeiro. Isso mesmo, quanto você ganha e vai priorizar estas prestações que você fez o acordo com o seu credor. Ou ainda você vai poupar, guardar, não o seu nome, né? No nome de um terceiro, principalmente pessoas de confiança. Porque senão o banco certamente vai confiscar esse dinheiro, vai penhorar. Lembra da penhora online? Fique muito atento. Mas, se você vai guardar essa grana para uma futura negociação que não seja no seu nome. Com isso, você vai estar se preparando para priorizar a saída da inadimplência para que você não fique mais um nome sujo. O orçamento é importante. Ganha, tira lá para as dívidas, tira para os sonhos e aí sim os gastos vêm depois. Muita atenção nesse novo orçamento. E o quarto pilar é o poupar. É onde você vai mais trabalhar. Que é o deixar de gastar onde você tem excessos, onde você tem desperdícios. E aqui eu quero chamar a atenção para você envolver a família. Porque são nos nossos lares onde estão os maiores gastos e também investimentos. Porque são nas nossas famílias que nós queremos melhor ter qualidade de vida. Mas, para isso, o envolvimento familiar para sair da inadimplência do nome sujo vai ser essencial para você. Chegou o momento do seu presente. O primeiro capítulo do nome sujo pode ser a solução. Olha só. Estou te dando aqui o caminho, o início, para que você possa assumir as rédeas da sua vida financeira. E, para isso, peço que você compartilhe esse vídeo. Nós temos mais de 70 milhões de brasileiros com nome sujo. Olha só a oportunidade. Não se esqueça de deixar seu like e ainda se inscreva no canal Dinheiro à Vista. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho